Amigos, acreditem, se quiser, mais uma vez, quantos shots pra namorar esses personagens. Ah, queria o de briga. Eu gosto do seu. Pode brigar depois. Eu gosto de beber. Mas o amor e o ódio é a mesma... Eu gosto de beber, aleatório. No fundo, lá no fundo, eu gosto de beber. Mano, vocês querem que eu comece como? Hoje tem uma variedade grande. Eu acho que essa é a variedade mais estranha que eu já vi nesse canal. Cara, não sei se isso é bom ou não, mano. Começa suave, véi. Ensola é o primeiro candidato. Eu poderia comer pastel de grátis? Não, ele tem cara que te daria um pastelzinho de grátis. Beisola, a gente boa. Ah, então? Um só, um só. Acho que um, pô. Um caldo de cana. Oxi, mas caldo de cana não é alcoólico, não, mano. Caldo de cana com álcool. Álcool 70, não. Não, beisola, eu ia uns três shots no beisola. Mano, beisola é uns quatro. Ô, louco. Sem pastel, se diz. Beisola com pastel ou beisola sem pastel? Com pastel, pô. Beisola sem pastel não é beisola. Então, um só. Quatro. Se eu beber quatro vezes e comer um pastel, eu vou vomitar. Comer pastel antes. Eu vou vomitar igual, pô. Então vai tomar lucro. Você tá dificultando por quê, pô? Quero produto. O cara lá que passa as missões, pô. Não era pra dificultar? Eu não entendi. Pô, mano, não. Pelo amor de Deus. Cara, ele é calvo, pra começar, tá? Puta o mão da pô. Calvo. É calvo porque ele quer. Quem é calvo porque quer? Se ele me dá um batom que vira uma arma laser, eu caso, mano. Mano, pega esse bigodinho, ó. Bigodinho do Mano Brown, hein, velho? Ele tem... Moleque. Moleque, eu vou ser polêmico. Zero. O quê? Vou usar o meu zero agora. Mano, que isso? Pode vir o que vier. Caralho, velho. O Jerry é o Maipica. Moleque, ele é rico e velho. O pró é o bigodinho do Mano Brown, que não é todo mundo que tem. É verdade. Esse bigodinho aí, pô, não tem como. A falha, pelo visto, tá na cabeça ali, né? Não, mas ele tem dinheiro suficiente pra fazer aquele implante. Ah, eu acho que ele não quer, mano. Cara, eu vou de três, vocês daí, tá? Acompanha, eu vou de três porque esse bigodinho me chamou muita atenção. Não, na real que eu olhei pro lado aqui, eu vi o resto... Três, três também. Cara, eu tô incrédulo, mano, que cada vez que passa esse quadro só acontece atrocidade aqui, pelo amor de Deus, velho. Tá bom, então. A vovozana. A vovozana, ela é gostosa. A vovozana vai agora? Mano, eu vou tomar duas. Aquela cara que gosta de uma cachaça. Pergunta muito importante. Ela faz bolo de cenoura caseiro? Mano, eu jurei que ele ia perguntar se ela era casada. Não, não, pô. Zero, 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 zero. Eu gastei menos zero agora. Não vou gastar menos zero agora, vou de dois na vovozana. Mano, realmente, eu acho que não é hora de gastar zero. Eu vou de um na vovozana porque ela é muito sensual e sedutora. Ela é safada. Olha o tamanho dessa bunda. Ela tá de frente, cara. Pra ver como é grande, mano. Galinho ticuliro bombado. Não sei, mano. Por que ele parece que tá segurando o cigarro ali? É, peraí, Tiba. Eu resolvo pra você. E agora, Tiba? Quantos do galinho ticuliro bombado? Droga, eu gastei meu zero. Mano, eu acho que eu vou tomar sim. Mano, ele tem cara de que bate nos outros fácil, tá ligado? Que briga rumo a briga na rua. Exato, ele tem cara de que a gente protege. Não vai me proteger não, mano. Ele é mó galinha. Mano, ele tem cara de que se você pisa no pé dele, sem querer ele te dá um soco na cara. Sem querer. Sem querer. Sem querer nervoso. Aí sem querer eu vou te mostrar. Ele tem cara de capageste, mano. Mas tem cara de perigoso também, mano. Eu vou de dois porque eu tenho medo. Eu vou de cinco pra ficar mole. Mole. Tá difícil. Vou de cinco pra ficar mole. Pô, eu vou ter que ser mau. Eu vou ter que ir de oito nesse aí, pô. Não tem como. Eu vou ter que ser mau. Se for mau com ele, vai te descer uma porrada, mano. Mano, eu acho que uns seis. Ele tem uma cara de babaca, velho. Então, ele é parte do meu coração. Nem parece que é o ticuliro que a gente conhece e ama. É porque eu acho que faltou um bigodinho, mano. Nossa, se tivesse o bigodinho... Nossa, um bigodinho do Mano Brown aqui, velho. Um bigodinho da vovozona. Faltou um bigodinho. Bigodinho da vovozona? Mano, a porra da abelha que parece o Alan, velho. Ah... Não, não, uns sete. Bebi uns sete. Não fecho com ele, não. Se fosse um amigo dele, Lucas Inutilismo lá, eu fechava. Mas também tem a abelha Casimiro. Tem, tem mesmo. Tem a abelha Casimiro. Tu nunca viu a abelha Casimiro? Aqui, ó. Puta que pariu, mano. Igualzinho. É muito bom, cara. Não, mas eu acho que eu também não fechava com ele, não. Mano, eu acho que a abelha do Alan tem meio cara de zoada, tá ligado? Ela tem cara de ser mau caráter. Lerdão. Eu falo assim. Ele não pega casado isso aí, não? Ah, verdade. Ele pega a mulher, mas a mulher é casada? É, pô. Ela é, não é? É verdade, ele pega casada. É, pô. Gostei dele, vou de um. Mano, eu acho que eu nunca vi esse filme. A mulher larga o cara para namorar a abelha. Ela terminou com o cara. Puta que pariu, hein, mano? Onde deve estar esse cara hoje em dia? Eu dou sete. Vou de dois. Mas o Tiba já falou três números diferentes. A versão live action do Humilde. Pô, esses salsichas se derredimem. Porque é verdade, é verdade. No fim, ele salva o dia, mano. Ele começa, tipo, ai, não sei o que fazer. Ele vai para a cozinha, arrota, bate palmo, patroca preto. Você está querendo é fazer uma média com você mesmo. É, óbvio. Eu vou ser sincero. O que você vai ser sincero, Bilal? Estou preocupado, Bilal. O que você vai ser sincero? Estou esperando, estou só esperando. Sei lá, mano. Oito. Caralho, Bilal. Essa é a visão que ele tem de você, Humilde. Caralho, Bilal. Humilde é bonito. Esse salsichinha é complicado. É igualzinho, cara. Puta. E vocês, quanto nesse salsichinha aí? Agora que eu chamo de salsichinha, é nove, pô. Caralho, Bilal. Tu só me destrói. Caralho, ia ser cinco. Tu chamou salsichinha e acabou com tudo, velho. Na moral, ninguém vai ser meu Scooby-Doo, velho. Ah, mano, eu vou ser amigável. Você é amigável, você é amigável, você é amigável. Porque eu gosto muito dele. Do humilde ou do salsicha? E aí é foda, hein? Do humilde ou da salsicha? Vou de cinco. Cara, amigável. Amigável, o dele é cinco. A mulher do passarinho do rio. Ah, não. Não, não. Não, não, não. Nem o meu zero está disponível. Mas devemos levar a talaricar o Blue, né? Quem liga? É teu amigo nessa porra? O Blue é cria. Não, não, vou beber nove. A culpa é do Blue de ser otário. Zero, foda-se. Não, não. Zero, eu gasto meu zero. Eu gasto meu zero aqui nesse instante. Eu queria ter gastado meu zero agora... Vou de um, vou de um. Quem que você deu zero? Só lembrando. Na vovozona. O cara não tem critério nenhum. O Tiba queria não ter gastado zero na vovozona pra gastar na porra do arara azul. Não, eu estou de boa com o meu nove. E esse aqui? Nossa senhora, queria ter meu zero. Me arrependo profundamente. Ai, mano. Olha o dentinho, olha o dentinho. Meu zero ainda é do Jerry, mas esse aí vale um. Ué. 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 What the fuck? O matemático. Nossa, o Matomoto, mano. Mano, eu vou de um, mano. Cara, eu acho que se ele não tivesse a monocelha, eu ia no... Não, mas é porque o Matomoto é o amor de uma noite só, tá ligado? Mano, dois, só pela monocelha. Se não tivesse a monocelha, era um. Mano, eu vou um porque ele parece... Ele é um Gentleman. Ele sai da agulha mexendo essa brancelinha assim. É, e depois pisa em alguém e afoga. É um Gentleman. Mano. Aquelas fãs do Relâmpago Marquinhos. Elas mostram. Elas mostram. Elas mostram. O quê? Eu vou assistir agora, peraí. Mano, tem a hora que ela pisca o farol, tá ligado? Nossa, falando assim parece uma coisa horrível. Vocês deixaram o negócio horrível aqui, cara. Três, para aguentar as duas. Dois. Por que são duas? Ué, será que dois é quatro? Caralho, agora eu fiquei confuso. Ué, quê? Ué, porra, eu nem estou falando. É porque eu estou considerando para duas. Será que quando eu falo dois é um para cada? Maluco, velho. Elas eu ia de seis para oi maluco. Três para cada uma. Mano, acho que eu vou um para cada uma. Dois. Que doze e seis. Caralho, velho. É seis para cada um? Então é doze sim, porra. O que é isso? Meu máximo é dez. Meu Deus do céu, meu Deus. É que ele falou seis para cada uma, porra. Dois. Uma para cada. Eu vou de dois também. Não, vou de três. Vou de seis. Três para cada. Se fosse o mate, eu estou no avanço. Mães alheias. Nossa. Mães solteiras precisam de atenção. Cara, se ela quiser me acompanhar numa bebidinha, eu bebo dois. E essa daí é ela um pouquinho mais velha. Ela no prime dela é divertida? Não, mas aí ela é a mãe. Aí ela é a mãe. É verdade. Essa aqui, para mim, é uns nove. Por quê? O quê? Ah, vocês não entenderiam. Essa aqui... Essa aqui é uma. Se ela quiser, é doze. Não, tipo assim, se fosse a mãe do Bakugou... Nossa, aí já foi. Essa aí... Mano, essa aí é só pelo prazer de ser a mãe dele, tá ligado? Nossa, ele não tem nem como, velho. Ela tem mó cara de dar uma bicuda na costela. Mano, eu fiquei sabendo... Eu não conheço essa, mas eu acho que é alguém que vocês devem conhecer. Essa mulher rata aqui, ó. É uma mulher rata. Oh! Eu quero tirar o meu zero do Jerry e botar nela. Calma. Não, não, não. Caralho. Essa mulher é foda. Sabe quem que ela namora? O Ratatouille. A Toma no cu. Ele é foda. Rata 1. Mano, eu não conheço ela. Ela é de boa... Mano, ela é da hora, velho. Ela rouba. Aí ela... Ela dirige barco. Caralho, parece o Chiba. Ela rouba, mas ela impede o mal, no fim das contas. Ah, então dois. Eu vou de um. Um, um pra caralho. Nove. Não gostei dela. Que isso? Que isso? Lembrando que é um rato, né? Roda-se. Eu quero leptospirose. É bom prevenir doença mesmo, né? Mano, eu vou finalizar com essa aqui que eu acho que pode ser controverso. Babados incríveis. Nossa. Deus do céu. Parece humilde criança. Eu também gosto dela. Ela é interessante. Que isso, cara? Que isso? Ela deixou o bebê pegar fogo, porra. Muito foda. E o bebê voltou vivo. Nossa. Sei lá. Vou de setias aí, mano. Caralho. Ela é muito escrota, mano. Ela é 25. É nada. Só por causa do telefone que ela tá usando, é. Você pegou um frame ruim. Dois. E aí, Dinamoda? Nossa, sério? Caralho. A Dinamoda é muito brava. Ela é gastosa. Gastosa. Ela é gastosa essa daí. Os caras vai perdendo a dicção, mano. Ainda tem aquele cabelinho. Tá ligado? Aquele cabelinho bonito. Não, não. Tá ligado? Não. Maravilhoso. Zero. Zero. Mais do que antes. Vou adicionar uma dose extra do zero só pra pegar a Dinamoda de bigodinho. Fala, galerinha do mal. Beleza? Tô aqui no final do vídeo pra lembrar que se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo. E se você é novo ou foi recomendado a ver esse vídeo e gostou, aproveita e se inscreve e ativa o sininho. Assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos todo domingo, porque muitos de vocês acabam perdendo as notificações e os vídeos novos, porque esquecem de se inscrever, beleza? Claro, muito obrigado por todas as artes que você e seus melhores amigos mandaram lá no Discord. Vocês são extremamente talentosos e fico muito contente com cada uma delas. Então, muito obrigado mais uma vez. Ah, e deixa eu convidar vocês pra entrar aí no nosso Reddit. O link vai tá aqui na nossa descrição. Entrem, sintam sua vontade pra postar memes, vídeos, imagens, tudo. No futuro vai servir pra eu dar uma olhada e fazer conteúdo em live, beleza? Se você ainda não enjoou de mim e fica esperando os próximos vídeos, eu vou te chamar pra acompanhar nossas lives lá na Twitch. Também a Scottonauta, elas estão rolando de segunda a sexta, nem por volta das 7 horas da noite, beleza? E caso vocês não consigam ver ao vivo, vocês podem conhecer meu canal de lives, onde eu posto jogos, reacts, tudo que foi destaque na live, pra quem não conseguiu ver na hora, beleza? Não esqueçam de me seguir no Twitter, no Instagram e no TikTok, arroba o Scottonauta em tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau! Tchau!